Oi gente, Roberto Reilo Biscaro. Quando você coloca o título de um filme, livro, o nome de uma pessoa, parece que é um herói, parece que é um filme de faroeste, Django, um herói, Rambo, ou parece que vai contar a vida da pessoa, Mozart, sei lá, e aí você vai falar da vida do Mozart. Esse Marshall, que é um drama de tribunal bem legal, que a Netflix colocou no catálogo, o Marshall é um título bem enganador, porque não conta a história da vida do Thurgood Marshall, que foi um jurista norte-americano muito, muito importante. Ele foi o primeiro afro-americano na Suprema Corte, ele foi o cara que entrou com petição e fez batalha na Suprema Corte para acabar com a segregação racial oficializada. na rede pública dos Estados Unidos. Marshall devia ser o nome de uma minissérie. Então, o senhor tem que entender, ok, no final desse filme Marshall, quem não conhecia o Thurgood, tem um pequeno aviso, eles contam um pouquinho da história dele, mas o que vocês vão ver lá no final é bem pouquinho. O cara, ele tem papel importante até na independência de países como o Quênia, né? Eu estudei assim, igual, eu sempre admirei o Thurgood Marshall, então tem que tomar cuidado com isso aí. Isso explica também por que a personagem do Marshall não desenvolve um arco dramático neste drama de tribunal, tá? Por quê? Porque ele já é superstar dentro da psique americana, dentro da cultura norte-americana, e o filme é pra isso, negócio de denunciar racismo e tal. Então, dentro desse universo de sentidos, o Thurgood Marshall já é super-herói, por isso que a personagem dele não precisa ter o tal do arco evolutivo, isso cabe a outra personagem. O que acaba tendo um outro problema no filme, porque, na verdade, a história, vamos dizer assim, de uma personagem que sai do ponto A, X, e chega ao ponto B, Y, é o parceiro dele, o advogado judeu, né? Só que quem tem o nome maior é o Marshall, foi ele que deu o título ao filme. São problemas, ou discussões, ou coisas que a gente tem que atentar antes de ver esse eficiente drama de tribunal. Mas antes de comentar mais sobre, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir vídeos, deixar comentários, mesmo que discordantes, mas educados, senão eu deleto, comentário mal educado, e compartilhar vídeos, agradeço bastante. No finalzinho dos anos 40, em uma cidade, pequena cidade em Connecticut, Connecticut é um estado ao norte dos Estados Unidos. A segregação racial, no sul dos Estados Unidos, era lei. No norte, não, mas ela existia. Você vai ver, por exemplo, que o juiz, que é o James Cromwell no filme, eu adoro aquele ator, o James Cromwell é um dos meus queridinhos. O juiz não deixa o Marshall falar na corte, tá? Pra você ver como que coisa era no final dos anos 40. Você vai ver lá que tem um cara que fez a advocacia negro, fez a advocacia, mas ele não pode exercer, por causa do racismo e tal. Então, o filme discute isso. Então, numa cidadezinha pequena de Connecticut, uma mulher branca da sociedade, ela denuncia um negro de tê-la violado. Então, entra em cena o Thurgood Marshall, porque ele era de uma organização que defendia negros em perigo. Então, ele era, naquela época, no final dos anos 40, um advogado itinerante, mas ele já era superstar. Percebe como ele... Ele é o macho adulto alfa, lá dos dramas de tribunal dos anos 40, 50, tá? Sei lá, Gary Cooper, esse pessoal aí, quando fazia drama de tribunal, aqueles advogadões. O Marshall, a personagem do Marshall já é aquilo lá. E, naquela cidadezinha de Connecticut, ele tem que trabalhar junto com um advogado branco judeu, que é outra minoria perseguida. Então, é essa e que não tinha experiência. E aí, então, forma-se uma ligação inesperada, né? Entre esses dois, um estranho casal. Então, tem lance de Buddy Film, né? Aqueles filmes de amizade, de court drama, de drama de tribunal. Então, é nesse filme onde a formação do advogado judeu, ou a passagem dele de um advogado que só atuava na área civil pra área penal, porque aí ele vai perceber quão igual ele é aos negros. Ele é branco e tal, mas ele é judeu. Ele já sabia isso, mas precisava, acho que, se sentindo a carninha gordinha dele. E aí, então, você tem essa trajetória que conta mais no filme, tá? É a criação desse advogado, que depois também é verdadeiro, depois você vai ver lá. Tem só um pouquinho, né? O Marshall é muito maior que ele na história. Mas depois tem o que esse advogado judeu foi fazer, depois dessa história, dentro do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. É um filme bem interessante pra quem gosta de boas atuações, tá? Ele, tudo bem, de vez em quando ele reitera algumas coisas que a gente já viu e são faladas. Ele tem seus defeitos, mas ele é um drama de tribunal muito eficiente. Então, quem gosta de boas atuações, bons atores, vai ter diálogos, vai ter um bom passatempo lá. Mas tem que gostar de atuação. Porque ele não é um filme necessariamente... Que vai, acontece. Porque tem muita... Como é um drama de tribunal, tem questionamentos. Você tem que conhecer um pouquinho do Marshall, um pouquinho do outro cara. Mas aí você vai ver que ele também discute questões bem assim, sem ficar dando missão de moral, né? A questão do racismo, que não era só contra negros, os judeus também sofriam. Mas também questões de gênero, né? Você vai entender por quê aqui. Quais as motivações daquela mulher branca de classe alta. Enfim, não posso ficar falando muito, porque... E segundo consta... Conta o filme, né? Estraga a graça. Segundo consta, isso foi um caso real. Porque o Turgut daria pra fazer sobre a vida dele, uma minissérie sobre a vida dele, e fazer uma, tipo, drama da semana, Perry Mason. Aliás, fica parecendo Perry Mason, de vez em quando, com os casos que ele defendeu. Porque na vida real tem um monte de casos que a gente não imagina a doideira que era o racismo. E ainda é, mas imagina naquela época de você proibir pessoas de fazerem determinadas coisas que a gente julga que jamais poderiam acontecer. Então, é um bom filme, é um bom produto. Sim. E se alguém souber que existe uma minissérie ou filme completo, assim, sobre o Turgut Marshall, me avisa. Ou, se não conhecia esse afro-americano, vocês vão ver. Pesquisa. Vocês vão ver quanta coisa que ele fez. E vocês vão ver que... Do porquê que eu falei do título do filme, que é meio enganador, e blá, blá, blá. Mas, é claro, Marshall é um imãzinho pra quem vai... Então, o título do filme também tem isso. Tchau.